Fala aí galera, aqui quem fala é Rukazu, estou aqui em Planted World of R&Ms e vou dar uma dica para vocês de como eu faço. Tem um equipamento bom, uma halberd forte, e não se esqueçam de equipar a Senel que aumenta as souls quando você mata um inimigo. Vamo lá. Tem que ter aberto esse shortcut aqui para ser mais rápido o acesso do bonfire até esses bichos que ficam aqui perto das pilastras. Eu simplesmente corro, bato, mato 3, 4 de uma vez, corro, volto, bato, que é também um dano aqui. Corro, bato, me matando. Estou no New Game Plus, então pode ser que eu ganhe mais coisa do que vocês. Porém, vocês precisam de menos só preocupar, então é uma bela dica que eu dou para vocês de como ganhar. 16,186.